Pois bem, senhores, hoje vamos então falar de uma das diferenças que mais confundem quem vai comprar um novo amplificador valvulado especificamente, mas não só valvulado, porque a partir das diferenças que existem entre os valvulados americanos e ingleses, pelo menos as diferenças tradicionais, e a gente vai se falar disso também, também são feitos alguns amplificadores transistor que vão emular o estilo de um e o estilo de outro. Bom, para quem não conhece o canal Guitarra com Cerveja, o que a gente faz aqui é conversa, é discussão, portanto eu não vou ligar nenhum amplificador aqui para a gente ver essas diferenças. O que a gente vai fazer aqui é um papo, e esse papo pode e deve se estender aqui nos comentários. Então você que chegou de fora vai também aprender muita coisa com as pessoas que conversam aqui pelos comentários, como também você que já acompanha o canal, eu te convido a trazer também a sua experiência com isso. A intenção desse vídeo, inclusive, hoje, não é fazer uma explanação extremamente precisa e técnica, e a razão disso é porque isso não existe mais, e talvez pela explicação que eu vou te dar você vai entender isso. Então eu não quero engessar a informação de alguma maneira definindo critérios tão técnicos quanto se tiver tal válvula, ou se tiver tal tipo de circuito é uma coisa ou é outra. Eu quero que você entenda as diferenças básicas disso, e é a isso que a gente vai se dedicar aqui nesse vídeo especificamente. Bom, isso aqui é o canal Guitarra com Cerveja. Por aqui a gente sempre conversa sobre guitarra, especialmente do ponto de vista de quem toca blues, e também toda sexta-feira a gente tem um papo com cerveja aqui. Mas hoje não, hoje é a respeito dos amplificadores. Então se você gosta realmente de blues, e se você tá aprendendo blues, ou se você tem curiosidade, tanto pela guitarra de blues quanto pelo universo que cerca a guitarra de blues, as guitarras que a gente gosta, os equipamentos que a gente gosta, não deixe de se inscrever aqui no canal e fazer parte disso. É muito importante pra mim, muito importante pra gente ensinar o YouTube qual é, afinal o público que ele deve trazer pra cá, tá? E esse canal, ele é mantido por uma lojinha muito legal, que nessa lojinha você pode encontrar e-books de curadoria de repertório. Curadoria de repertório é o tipo de material que talvez você como guitarrista nunca tenha pensado em adquirir, porque você não vai encontrar muito isso por aí. Então é uma coisa bem específica, na qual eu separei em cada e-book desses, 70 músicas dentro de um estilo de blues específico. Por exemplo, o primeiro de clássico vai trazer Mudwaters, Howling Wolf, o segundo vai trazer Eric Clapton, Led Zeppelin, Gary Moore, o terceiro vai trazer estilo Revolver, vai trazer Lighting Hopkins, vai trazer ZZ Top, coisas assim. Mas são 70 músicas de artistas diferentes, né? Então você vai ter pelo menos ali uns 30 artistas que você vai aprender essas músicas. Pra cada música dessa, eu além de selecionar pra você e dizer, olha, essa música é legal pra você tocar, eu também pesquisei pra você um tutorial legal pelo YouTube, pra você já ir direto pra lá aprender a música, eu pesquisei pra você o link da letra dela, eu pesquisei pra você uma versão da música bacana pelo próprio YouTube, escrevi um textinho explicando porque que eu selecionei a música, entendeu? Então isso é muito bacana pra você tanto montar seu repertório, como pra estudar guitarra, como pra simplesmente aprender sobre o blues, sobre o universo dessas cenas que já surgiram pelo blues. Se você correr lá agora, você consegue comprar os três e-books por R$36,70, ou cada um por R$14,70. E digo mais, se você já comprou os três, muita gente aqui no canal já adquiriu os e-books, você também pode agora comprar o pré-lançamento, né? A pré-venda do e-book desse mês, que é o e-book sobre modern blues, com aquele repertório Robin Ford, Diobô na Massa e outros caras mais modernos aí. Então, apenas em pré-venda, você paga R$11,70, só vai conseguir baixar ele dia 30 de março, tá? Você já recebe o link. E se quiser fazer um pacotão com os quatro, cara, corre lá porque é por tempo limitado, R$43,70, os quatro e-books, download imediato dos que já estão prontos, e já recebe o link para baixar dia 30 de março o e-book sobre modern blues. Beleza? Então, vamos seguir para o nosso vídeo. Depois eu falo sobre o nosso podcast em áudio também. Vamos colocar aqui umas fotos só para ilustrar, né? Não é... São representantes, não são os únicos, tá? Para quem não entende muito bem a diferença básica, quais são esses amplificadores, né? Basicamente, quando a gente fala de amplificador de guitarra americano, a gente fala dos fenders. Não tem só fenders, tem supro, tem as marcas californianas, né? Tem um monte de coisa. Só que a gente vai, hoje, vai evitar espalhar, falar... Falar muito de todas as marcas possíveis, e a gente vai se dedicar aos amplificadores que, de alguma maneira, definiram esses estilos. Quando a gente vai para a ala britânica da coisa, a gente vai falar, basicamente, de Marshall e Vox. Existem outros, com certeza. Especificamente, muitos amplificadores de boutique também passam a existir na Inglaterra. Agora, quando você ouvir alguém falar com você quais são as diferenças de amplificadores britânico ou amplificador americano, ou quando você vai comprar um amplificador vovulado, alguém vai te falar que isso aqui é mais baseado no amplificador britânico ou mais baseado no amplificador americano, basicamente, o que a gente está falando é que os amplificadores americanos, eles têm fama de terem um timbre limpo melhor, eles foram criados pensando nisso, foram os amplificadores que criaram esses circuitos que depois foram modificados pelos amplificadores britânicos. Essa é a história básica. Então, quando o Leo Fender começou a lançar as suas guitarras, começou também a lançar amplificadores específicos para a guitarra, amplificadores que atendiam às necessidades das guitarras que ele estava lançando, as guitarras Fender. Então, eles têm uma característica daquela época, nos anos 50, são amplificadores voltados a quem quer tocar uma guitarra mais limpa, enquanto que, quando a gente vai para a cena que colocou para frente, por exemplo, uma marca como a Marshall, que não foi a primeira marca de amplificadores britânicos, já existia a Vox, por exemplo, mas a Marshall que definiu o que a gente vai chamar hoje em dia do timbre britânico, que é um timbre que surgiu quando você pega um amplificador, você pega o circuito do Base Man, especificamente, desse quadradinho bonitinho que a gente colocou aqui, e ele é recriado na Inglaterra por causa de mil dificuldades que existiam na época, de você importar esses amplificadores, isso custava muito caro, é muito parecido hoje com o que a gente passa no Brasil, você, de repente, quer comprar um amplificador importado, você não pode, está muito caro, o dólar está muito alto, tem a sobretaxação, tem um monte de proibições, porque taxações são proibições, em última análise, é para desincentivar você a comprar de fora, então você é obrigado a dar seu jeito de fazer aqui no Brasil. Pronto, lá na Inglaterra eles tiveram que fazer isso, não estava difícil levar amplificador falvulado americano, estava complicado, é, vamos dar um jeito aqui mesmo, e criaram o Marshall. Deu nisso, deu no Marshall. Basicamente a história, a grosso modo, é essa. Por que eu digo que eu não vou entrar tão a fundo em algumas coisas? É porque a gente já tem, na verdade, vídeos aqui no canal, dedicados a isso. Eu tenho, por exemplo, um vídeo que a gente fala da história do Marshall Bruce Breaker, que eu vou indicar aqui, que conta bastante dessa historinha a respeito dos Marshalls, e qual a diferença, como foi que essa diferença surgiu, né? Mas, a grosso modo, vamos colocar aqui o seguinte. Os Marshall, eles começaram, o circuito base para se criar os Marshalls, foram os Bassman. E a partir do Bassman americano, que tinha aquela característica americana, eles recriaram isso com os, inicialmente até com as mesmas peças e válvulas americanas, mas rapidamente foi trocado, foi substituído pelo que tinha disponível na Inglaterra. A grosso modo, se a gente for falar em válvulas, isso não é puramente verdade, porque existem muitas outras válvulas que são usadas em um em outro, inclusive, muitos americanos usam válvulas clássicas britânicas e vice-versa. De qualquer maneira, a gente vai entender como clássicos são os amplificadores americanos. Hoje em dia, como clássico, a gente vai dizer válvulas 6L6 e válvulas 6V6. Quando a gente fala de amplificadores britânicos, as válvulas tradicionais que a gente vai entender como as válvulas britânicas, a gente vai falar da EL34 e da EL84. Esses dois kits de válvulas aí, mais ou menos, uma é a resposta à outra, tá? A 6L6 seria uma válvula de garrafa grande, como o pessoal fala em inglês, e a mesma coisa é a EL34. E quando a gente vai para a EL84, a gente, então, é uma válvula menorzinha, da mesma maneira que a válvula 6V6, que seria uma 6L6 menorzinha. Para quem não entende de válvula, basicamente, essas válvulas usadas no amplificador americano, elas vão trazer uma amplificação com menos distorção, com mais headroom, ou seja, você vai poder deixar o seu amplificador muito mais alto antes dele começar a distorcer, mas ele vai distorcer também, vai distorcer bonito. E você também vai conseguir mais graves, o que é muito bom, especialmente, quando você vai tocar sons mais limpos. Enquanto que, quando a gente vai para as válvulas clássicas inglesas, a gente vai ter lá a EL34 e a EL84, a característica maior delas é que elas vão te dar um pouco mais de médio, um pouco mais de agudo e um pouco menos de grave. Para muita gente, então, ah, então isso é ruim. Não, na verdade, quando a gente fala de resultados fonográficos, de resultados quando você vai tocar com banda, basicamente, você ter no amplificador menos graves é positivo, ainda que o timbre dele, quando você ouve ele sozinho, se a gente comparar, se impuser lado a lado um Fender e um Marshall, e você tocar nos dois buscando o mesmo timbre, você, de cara, sem tocar com banda, geralmente vai gostar mais do Fender. É um som mais natural, é um som mais limpo no geral, a maneira como ele faz o breakup dele é mais bonita. Ao mesmo tempo, se você, depois, começar a tocar com a banda e puser os dois juntos ali, dependendo, naturalmente, do estilo de som que você quer tocar, provavelmente você vai gostar mais do Marshall, porque o Marshall, ele vai se sobressair mais junto com a banda. Então, essas características fizeram as famas de um e de outro. Ah, você entende o amplificador? Naturalmente, você sabe que esse jogo começou com outras válvulas e que também, hoje em dia, se usam válvulas diferenciadas, mas quando a gente parte para falar de 6L6 e L34, são válvulas que representam bem isso, porque são válvulas de uma mesma tendência de um lado e de outro, e as outras que foram utilizadas foram variações dessas válvulas para mais ou para menos, de antes ou depois, entendeu? É basicamente isso aí. Essas são as válvulas que a gente pode considerar como referência, hoje em dia, ainda que não sejam as únicas, e ainda que muitos desses amplificadores famosos, como 6L6, nem tenham sido utilizados 6L6 neles. Mas, de qualquer maneira, a gente vai considerar isso como uma referência. Depois você vai aprender mais sobre isso, você vai chegar a outros resultados e outras possibilidades aí. O que é importante, então, quando a gente vai definir a diferença de um ampli britânico para um ampli americano? Basicamente, é a questão dos graves. O amplificador americano vai ter mais grave, e o amplificador americano vai chegar a resultados de som limpo melhores do que os amplificadores britânicos. Contudo, isso pode não ser verdade para todo mundo. Por exemplo, o Steel Revolver era famoso por gostar de usar os Cleans, justamente dos Marshall, porque ele vai ter uma característica de um clean justamente com menos grave, o que vai ser melhor se você tocar com banda também. E ele gostava de usar as distorções do amplificador Fender, o que também vai contra a média do gosto médio dos guitarristas. A maioria das pessoas prefere usar as distorções do Marshall ou os sons limpos do Fender. Outra característica que vai diferenciar as duas tendências de amplificação é que, quando os amplis da Fender surgiram, os falantes utilizados eram basicamente JBL e Jensen, e que continuam sendo os falantes tradicionais quando a gente fala de um amplificador de estilo americano. Isso quer dizer que só se usou esse? Não. Foram usados muitos outros alto-falantes, especialmente essas coisas evoluem. Então, as pessoas começam a entender melhor qual é o som de uma coisa e de outra e começam a buscar uma otimização desse tipo de alto-falante. Hoje em dia, você tem muitos alto-falantes mais modernos que tentam melhorar esses resultados que a gente simplesmente aceitava quando eles surgiram. Esses primeiros alto-falantes que foram utilizados não foram pensados especificamente ou apenas para ser usados ou para conseguir um resultado específico nas guitarras, enquanto que, hoje em dia, você já tem alto-falantes pensados dessa maneira. Da mesma maneira, quando a gente vai, então, para os amplificadores britânicos, os alto-falantes mais comuns são os Celestians. Geralmente, você vai falar do Greenback e do Vintage 30. São, basicamente, a sonoridade que você vai buscar. Qual a diferença, em termos de alto-falantes, que você vai ter, então, do britânico para o americano. De novo, a gente cai na mesma situação. Geralmente, esses alto-falantes, quando a gente fala dos amplificadores americanos, eles vão ter menos médios e vão ter mais graves. Eles vão trabalhar os médios muito mais nos médios graves. Enquanto que, se a gente vai para um amplificador britânico, ele, geralmente, vai trabalhar muito mais médio mesmo, médios e médios agudos. Tanto alto-falantes Greenback quanto Vintage 30. Existem, também, muitos outros alto-falantes que foram surgindo, que também correspondem a essa sonoridade mais britânica. Quando a gente, então, vai falar, hoje em dia, de qualquer amplificador que siga uma tendência de um e de outro, a gente, basicamente, está falando que amplificadores, então, de tendência americana vão ser amplificadores com mais graves, com menos médios e que tem um headroom maior. E quando a gente vai para amplificadores da linha britânica, a gente está falando de amplificadores que distorcem mais rápido, que te dão mais compressão e que tem uma saída, ali, muito mais de médios e agudos. Ah, isso, então, é uma verdade final. De maneira alguma, porque alguns dos amplificadores mais populares, por exemplo, da Fender, como o Bruce Jr., já tem um voicing muito mais voltado ao amplificador britânico. Ele já usa válvulas, por exemplo, EL84, e não as tradicionais que você poderia esperar num amplificador como esse, que seriam as 6V6. Da mesma maneira, você vai encontrar amplificadores até de Marshall, com válvulas 6V6, que seriam mais uma característica de você procurar num amplificador americano. E também você vem para outras situações, né? Quando você começa a ver o surgimento de amplificadores de boutique, quando você vai falar ali de mesa bug, por exemplo, você vai encontrar amplificadores que têm características do clean do Fender e da parte distorcida muito mais com a cara de Marshall. A mesma coisa no Brasil. Você vai encontrar muitos amplificadores que buscam esse tipo de recurso e também você vai encontrar amplificadores mais modernos que não se interessam com essas diferenças e que vão simplesmente buscar os melhores resultados de cada um e criar misturas aí, tá? O que é importante da gente entender quando a gente fala desse tipo de tradição é simplesmente você saber o que é que você pode esperar quando você vai comprar um amplificador. Mesmo quando a gente fala, cara, de amplificadores desses mais modernos hoje em dia e que os caras usam muito simulação, essa simulação, para você entender o que é que ela está buscando, é legal você procurar qual é a referência que ela tem. Quando ela fala que é um amplificador britânico, ela vai ter essa característica britânica, né? Americano. É basicamente esse o interesse que você vai ter em reconhecer esses dois voicings, né? Quando a gente fala de voicing, a gente está basicamente falando disso, de quais são as características de equalização que esses amplificadores têm. É importante entender também, por exemplo, você tem uma segunda linha do que a gente chama de amplificadores britânicos, que são os vox. Por que eu não estou pondo aqui nem a foto do vox, nem estou trabalhando isso? Porque basicamente o vox, se a gente for comparar com o Marshall, o Marshall é como se fosse um vox mais esquentado. O vox tem características bem próprias também, mas ele vai chegar num resultado para você de que ele vai ser como se fosse um Marshall muito mais limpo, com muito mais brilho nos limpos, e é como se ele fosse um Marshall que estivesse tentando soar como um baseman. Então ele não consegue, porque ele está usando, geralmente, alto-falantes greenback, né? Que tem pouco e pouquíssimo grave. Então você vai ver o vox, geralmente, ele vai soar como se fosse um baseman sem graves e com mais brilho nos limpos. Isso não quer dizer que ele não tem uma excelente distorção, porque eu adoro a distorção. Quase tudo que eu uso, na verdade, de amplificação, são variações dos amplificadores vox. Mas quando a gente fala, olha, amplificador vox e amplificador Marshall, eles estão buscando a mesma trilha. E por que a gente pode falar isso? Basicamente, quando a gente fala de amplificadores valvulados, as partes mais importantes são as válvulas que você está usando e o alto-falante. É isso que vai definir, basicamente, a sonoridade dele. Você pode perceber que a diferença entre um amplificador e outro é, basicamente, a válvula que é utilizada e o alto-falante que é utilizada. Ah, então o circuito não tem valor? Tem, tem bastante valor, inclusive, porque o circuito é que vai definir, né? Como que o som vai passar por essas válvulas? Como que essas válvulas vão estar funcionando? Quanto de eletricidade que passa nessas válvulas, né? Se elas estão mais esquentadas, se elas estão menos esquentadas. Tudo isso é definido pelo tipo de circuito. Mas, no final das contas, o som vai passar por esse alto-falante, que vai definir grande coisa. E a hora que a sua guitarra entra, a maneira como ela vai ser distorcida, o ponto de breaker, por exemplo, algumas frequências muito específicas, tudo isso vai ser definido pelas válvulas. O resto é questão de volume, alguma equalização que você faça no circuito, ou se ela vai ter mais de uma camada de distorção antes de chegar no power, ou se o power vai ser... que tipo de saída que vai ter, se isso vai gerar uma compressão maior, uma compressão menor. Mas, o que vai definir sempre o som do seu amplificador final, se é um válvulado, ele vai definir pelas válvulas e pelos alto-falantes. Quando que você deve estar preocupado, por exemplo, de entender isso? Por exemplo, quando você tem aí um timbre mais ou menos definido, né? Você sabe o que é que você está procurando, e você quer um amplificador que te resolva isso. Então, vamos supor que você toca uma música country, você quer altos volumes em um som mais limpo, mas também não aquele limpo tão transistor, né? Você quer um limpo gostoso, um limpo que tenha alguns harmônicos, que já te dê um crunchzinho leve. Então, você sabe que tem que correr para um amplificador estilo Fender, mesmo que não seja da marca da Fender. É importante entender que você vai ter várias marcas que vão seguir a tendência dos amplificadores Fender. Sempre que você quiser tocar um blues mais limpo, sempre que você quiser um som mais voltado para uma coisa mais jazz, provavelmente você vai querer amplificadores que trabalhem com a sonoridade mais americana. Agora, isso não quer dizer que são só Fender, né? Você vai buscar, como eu acabei de citar, Mesa Bug, você pode buscar, por exemplo, pô, me deu um branco danado, mas, enfim, o Supro, certo? Por exemplo, você vai ter amplificadores mais modernos também, mas que vão ter essa tendência de base, né? Ou seja, o estilo de circuito, estilo de válvula, estilo de alto-falante utilizado, que vai te suprir mais ou menos essa qualidade. Quando você vai tocar uma coisa mais pesada, pode ser desde um blues, pode ser um rock and roll, pode ser... E aí você quer um amplificador que te resolva mais facilmente essa distorção. Provavelmente, amplificadores que buscam, que vão te trazer essa sonoridade mais fácil, são esses amplificadores com uma tendência mais britânica. Porque o estilo de válvula deles vai te fazer com que, na maioria dos casos, eles tenham uma distorção mais rápida, à medida que você começa a aumentar o volume. Mesmo quando a gente fala de um amplificador, por exemplo, como um Vox, um Vox AC30, que é um amplificador pra você utilizar basicamente limpo, quando você usa a distorção, um Vox AC30, ela tende a soar um pouco mais muddy, um pouco mais fechada, tem que trabalhar direitinho a equalização dele, e tal, e funciona também. Porque é um amplificador que ele tenta soar, a la base main, como eu digo, mas ele não tá usando nem as mesmas válvulas, nem os mesmos falantes. Então, mesmo assim, você vai ter ele esquentando mais rápido, do que, por exemplo, um base main, que pra você conseguir fazer ele dar uma esquentada mais forte, tem que realmente colocar ele muito, muito, muito em alta. Bom, fora isso, será então que não existem amplificadores da Fender também, que podem te dar um breakup mais rápido, que podem distorcer mais? Não, existem vários, na verdade. A Fender passou, a partir do momento também, em que você tem essa grande invasão britânica, em que você tem essa busca pela sonoridade de timbres mais distorcidos ao estilo britânico, a Fender também começa a trabalhar em cima disso. Então, como eu já citei aqui, se você vai buscar hoje em dia um Fender Blues Junior, ele tem... a gente pode dizer que ele tem um voicing muito mais britânico do que americano, apesar de todo o estilão dele de amplifender, ele tá usando válvulas EL84, ele vai usar, geralmente, um alto-falante mais de tendência americano, que vai dar ali uma questão intermediária, né? Mas ele vai buscar também na sonoridade dele uma coisa muito mais pra médios, porque ele também quer conseguir, na verdade, esse resultado de ultrapassar ali um mix, né? Quando você tá tocando com ele numa banda. Então, existem muitos amplificadores também da linha da Fender, que eles começam a trabalhar como hot rod, né? Que são amplificadores feitos pra você realmente esquentar mais rápido, pra ele te dar uma distorção. Então, ele vai ter um trabalho pra ter mais médios surgindo ali. Isso vai ser feito tanto com variação nos alto-falantes, como também algumas variações no próprio circuito. E também era muito comum, nesse momento em que as pessoas, por exemplo, estavam buscando sonoridades mais britânicas nos Estados Unidos, que se usassem esses amplificadores mais tradicionais americanos, com, por exemplo, o Johnny Winter usava muito amplificadores americanos, com todos os médios no talo, e tanto graves quanto agudos, zerados. E, dependendo do amplificador, se tivesse muito grave, ele colocava só o agudo no talo e zerava médios e graves. Então, isso, esse tipo de regulagem era bastante comum. Isso foi se traduzindo também nos amplificadores americanos. Então, quando alguém te disser que você vai comprar um amplificador Fender, que você vai ter um amplificador com uns limpos muito legais e tal, isso nem sempre vai ser verdade, porque praticamente todas as séries mais modernas da Fender já começam a trabalhar também um pouco mais de distorção e um pouco mais de médios para suprir essa busca que os guitarristas passaram a ter. Então, você vai ter alguns amplificadores específicos da Fender que têm essa sonoridade, como, por exemplo, o Fender Twin, mas você também vai ter esses Fenders mais modernos que, com certeza, vão ter um pouco mais de médios e eles vão soar muito mais próximos do que seriam os primeiros amplificadores válvulas britânicos, apesar de manter alguns deles mantendo ainda as válvulas americanas e falantes americanos. Nesse caso, eles vão trabalhar em cima do circuito. Por que é importante, né? Como eu falei, mais uma camada de por que é importante você entender tudo isso de um e de outro, porque o importante aqui não é exatamente, por isso que eu disse que eu não queria entrar em questões extremas e tomei o maior cuidado durante todo o vídeo para não transformar isso em uma coisa que engessasse essas informações sobre a parte técnica de um e de outro, porque, na verdade, quando você vai... Deixa eu ver que tempo a gente está aqui. Ah, estamos livres, estamos bem. Na verdade, quando a gente vai comprar um amplificador que alguém te diga que é da linha Fender, isso pode ser uma coisa muito ampla. Vamos supor que você vai mandar fazer um amplificador handmade e alguém te fala que está baseado no Blues Junior, então, um amplificador de linha americana. Não necessariamente. O Blues Junior já tem uma sonoridade mais buscando o tipo de amplificador em inglês. Da mesma maneira quando alguém fala ah, eu quero amplificação britânica e você vai buscar então alguém que vai te fazer um amplificador da linha britânica mas baseado num Vox AC30. provavelmente esse amplificador não vai esquentar tão rápido assim não vai ter uma distorção tão forte mas ele vai ter um pouco menos de graves especialmente. Tá bom? O mais comum hoje em dia a maioria dos amplificadores de médio preço valvulados que você vai achar no mercado hoje em dia tirando handmade mas também handmade eles estão muito utilizando a válvula EL84. possivelmente a válvula mais comum que você vai utilizar tanto para amplificadores com sonoridade mais britânica como com sonoridade mais americana. Então é bom entender bem isso e você tem que se preocupar na verdade com qual a intenção que esses amplificadores vão ter. Basicamente eles vão seguir uma intenção britânica ou uma intenção americana independente das partes que estão sendo utilizadas. Então essa informação que você tem que extrair de quem está vendendo é a informação que você tem que extrair talvez testando o amplificador tá e sabendo que olha se você está baseado em EL84 por exemplo tanto você vai ter amplificadores que buscam uma sonoridade mais americana quanto mais britânica. Mas se você quer aquele som realmente mais basicão basicão americano daquele som clássico sei lá como um credence nem se o credence usava fender na verdade ou se chegou a usar marcha mas vamos lá você tem uma referência de country music bem americana um telecaster ligado num fendezão lá é bom tomar cuidado pra realmente definir que você quer válvulas EL 6L6 e falantes Jensen por exemplo tá enfim aí acabei já indo por algumas seadas que eu não queria ir agora no final que eu queria manter a coisa mais neutra realmente pra esses dois amplificadores tá bom entenda apenas quais são as tendências de um e de outro e essa é a parte importante e o resto você converse com o fabricante converse tente extrair até por exemplo esse meu amplificador que eu que mostro que eu sempre aparece que é atrás do nosso cenário né que é um pivé feito nos Estados Unidos com uma sonoridade baseada numa coisa estilo bassman ele tem cara de bassman dos primeiros bassman ali mas ele é um amplificador feito com válvulas L84 e é isso que eu quis mais ou menos passar pra vocês tá bom então eu quero a partir de agora que a gente discuta sobre isso né o que é que você quer trazer de informações sobre isso o que é que você quer perguntar sobre isso lembrando que a questão do vídeo aqui é simplesmente sobre qual é quais são as diferenças de estilo de amplificador britânico ou americano e não as diferenças de amplificadores específicos que já foram feitos e sim de estilo entendeu tendência de estilo tendência de sonoridade o que é que você pode acrescentar a isso o que é que você quer perguntar como é que a gente pode levar esse assunto adiante espero vocês pelos comentários e não deixe de ver os vídeos mais antigos do canal tá bom vamos embora tchau 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 tchau